Esperem! Sério? Sério? Chama-lhe o nome inglês, desculpa. Olá, sou o Nilton e antes de vir gravar esta Estrela de Natal era uma pessoa normal, falava assim E agora fala assim! E eu nem estou de lado, só quero falar assim porque fica viciado neste Félix. É um camelo, que na verdade é uma personagem que eu já estou habituado a ela porque todos os dias no trânsito chamam-me isso. Portanto, se também me querem chamar camelo 30 de novembro é a estreia, venham ver A Estrela de Natal é o filme deste ano Ainda por cima tem as vozes da malta da RFM e não só É muito giro, vão-se divertir. Esperem! Sirus! Débora!